Música Isso é maluquice, o que que tá falando? Estrelas caídas do céu em cova secreta na água santa Ah, isso é maluquice total, viu? Estrelas caídas do céu? É, aqui ó Estrelas caídas do céu, é como os gregos chamavam os diamantes Diamantes, Julia O segredo dos diamantes, nos cinemas